Nosso amigo gringo ficou possuído e ele fugiu pelo mato, e ele está agressivo, mas a equipe foi em busca dele para salvar a sua vida. Vem, vem, rapaz, vamos cá. Mano, vamos sentar do outro lado de lá. Mano, vamos do outro lado. Eu tenho certeza que ele correu para o outro lado e nós temos que pegar ele. Mano, ele está fora de cima. Está louco, cara, está na frente de mão. Está na frente de mão puxada mesmo. Nossa senhora, você está perdendo a última. Subiu. É o que ele está pegando? Eu perdi. Onde ele está? 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 A lille de trem? Onde é. Está indo embora. Estão andando para cima. Será que você viu? Pera aí, pera aí. Vamos virar o carro aqui, pera aí. Mano, aí tu não pode deixar ele sumir, mano. Essas meninas estão fodidas. Ele tem uma família, mano. Aqui, ó. Ele deve estar subindo aqui, ó. Olha, olha que ele tá. Olha lá, olha esse cara lá na canta. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa! Passou um bulto por ele lá. Será que é ele, velho? Será que é ele? É ele, piadão. Mas é que seja ele. Vai, vai, filho. Vai, corre. Não, pera, devagar, mano. Alcança o pedal aí. Com os piloto dormindo, não, gente? Vai, porra, no fixe. O piloto, hein? Vai se lascar, né, não, gente? Aqui, espérate aí, velho. Bota os voeis aqui. Ah, nem sequiz aí não, hein? Ô, gringo. Gringo, ô. Ô, mano! Corre, não, velho! Lindo, é nós, gringo. O que é Gringo? Espera aí. Tem uma pessoa ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. É o Gringo, mano. É o Gringo, velho. É o Gringo. Ô, Gringo! É o Gringo? Ô, Gringo. Esse aqui, deixa o Gringo. Cara, deixa o carro aqui. Ai, para esse item aqui. Gringo! Mano, guarda o Gringo, velho. Ô, Gringo! Mano, entra na linha de trem, velho. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda aí. Ô, Gringo! Pera! Gringo! Pode jogar, cara, gente. Ô, Gringo! Gringo! Ô, para de graça, mano! Mano, entra na linha de trem, velho. Vamos tomar cuidado. Ó, peraí. 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 O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Você olha que nem tava dormindo. Dormir o quê? Eu tô ouvindo o trem. Você ouve o trem pelo ferro? Oxente. Não tá vindo, não. Tá bom, né? Cara, quem? Eu ouvi, mano. Ô, 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 ô. O bagulho é pesado. Ele tá voando. Ô, Gringo. Vai, Pinguê. Você como mini-chefe vai na frente. Olha só. Tem um... Os caras são nojentos. Tá. Eu vou. Gringo, ele apareceu em pé aqui, parece que ele tá esperando a gente, é que negócio é manego, que entrou nele, gringo, calma, calma, gringo, aproveita que ele tá no sol e vai lá e tenta ver, pera, eu não posso confiar não, mano, pode ser um atraiçoeiro também, e pode estar com uma coisa na mão, que não pode ser uma coisa dominando nele, pra tentar atacar a gente, e você vai ficar atrás, Ah, eu tô com a cruz, gringo, ué, faz da frente aí, você é o mais fortão, a mão você conseguir, ô gringo, o que é isso aqui, esse moinhado aqui, isso aqui você machucou? Será que é aquilo lá? Mãe, eu achei aquilo, hein, gringo, cuidado, pera aí, vamos ficar mais longe um pouco, Cadê se eu colocar a escolha desse dele aqui, ué, que esse não? Gringo! Será que foi desse desse? É... Ô gringo, tudo bem com você? Ô, o pé dele tá tremendo, garoto. Ele? Ô, gringo! Ô, piá! Ô, responde a gente! Ele levantando, ele tá levantando. Olha as coisas, cara. Gringo! Nossa, minha delzão, eu ia ouvir ele, mano. Oxi. Tudo bem com você? É você que tá... Opa! Aconteceu uma coisa estranha, velho, ele tava, ele tava muito louco, velho. Ué, vai lá, piá, não dá pra confiar, não dá pra confiar, mano, não dá pra confiar. Pera, mas ele tá meio do monstro, ué, ele tá pedindo a ajuda, velho, você tá com tanto medo assim, velho? Ele tá com frio. Ô, gringo, mas responde nós, é você! Ei, ele, piá. Não, não vou não, mas pera. Vai lá, piá. Qual é o seu nome? Ué, qual é a sua idade? Vem aqui. Mano, não é a voz dele, não, viá. É a voz dele, não, mano. Ele mudou tudo, vai lá. Ô, gringo. Vem, já. Ela não precisa ter medo, já. O que é essa? Mano, não dá pra confiar, não, velho. Não dá. Gringo, ó, ó, o El. Cega de um lado. Ô, Jão, vai de... Ô, fica pra trás, Dordinho. Só faz oração pra gente. Ó, ora pela gente aí. Ó, gringo. Escuta o trem, vai que nem o gringo falando. Não, não, viado. Ô, gringo, vamos embora daqui, gringo. Então, vocês... É nóis. Ô, gringo. Não. Vamos embora daqui, gringo. Gringo. Não, eu não confio. Quem confia? Não, eu não confia, não. Foi isso. Você mora onde, gringo? Foi isso. Deixa que... Oi, meu Deus do céu. Ô, gringo. Tá se tornando grande, gringo. Não, não. Você tá me jogando com a mãe, né? Ô, gringo. Vão embora, tem essa... Essa família na sua casa, esperando por você. Quem? Essa família. Quem? Quem que tá surto nojento? Essa família? Só mulher, só filha. Mano. Ó, gringo. Não vai chegar perto de você. Tá? Ô, Jão. Ajuda. Eu tô com medo, piada. Eu tô com medo também? Olha aqui, piada. Gringo. Eu não sabia um negócio desse. Você me conhece? Zingú, seu ojento. Conheço. Você conhece eu? O quê? Acho que o que tá nele, velho. Tá machucando ele. Olha a testa dele, velho. Vermelho. Acho que ele batou a pinha aí, velho. Não é ele, piada. Não é ele, mano. Tá, o que tá nele, tá machucando ele. Vamos... Vamos no outro lugar? Pra você... Aqui é perigosa a linha de trem. Você tá me... Sai o quê, nojento? Sai o quê, cacete? Ah, saia. Eu saio. Dá um pedra no seu cabeça, tô nojento. Respeita o mini-chefe, tá? Você é besta, nojento. Bagulho tá sério aqui. Menino, vamos pegar ele. Você vai dar uma pedra na cabeça. Ó, para. Faz só hora. Ó, gringo. Vamo girar ele. Segura aqui. Ó, ó, oi aqui, ó. Ó, gringo, calma, gringo. Vai, vai, vai. Terra, vamos girar ele. Vamo girar ele. Segura aqui. Segura aqui. Ó, ó. Ó, ó, ó. É convulsão. É convulsão, é briga. Não rela. Não rela. Ei, do seu. Não rela, non rela, non rela. Ô, gringo, Gringo, Ô, Jaão, Vamos tentar pegar ele devagar, vai. Yaão, ó, ó, gringo. A gente vai levar você, tá? Calma que é nóis. Vou levar você? Sao lascado. Eu quero o gringo. Eu quero o senão, senão, gente. Pode te lascar, senão, gente. Vou tacar ali pegado você, gringo. Vou desmaiar ele. Pra mesmo... Desmaiar ele, filho. O bicho filha tá nele. Pensa mais, mini-chefe. É eu, cacete. É eu, cacete. Que é eu, que é eu. Pega ele, vai, vai. Pega ele, Uel. Vocês são mais fortes. Ó, tô com medo, velho, de pegar ele. Tá com medo, velho. Como assim? Ó, é nóis, tá? Segura aí, segura aí, segura aí. Vai, vai, vai. Para, para, gringo. Para, gringo, gringo, para. Tira a mão dele. Ô, gringo. Vai, gringo. Vai ser seu amigo, pô. Saiu seu amigo, mano. Vai, 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 pular. Mano, tem sua família. Pode, gringo. Não, fica longe, fica de longe. Cala a boca. Ó, viado. Ai, vai. Vé, eu vou ter que desmaiar ele aqui, viado. Cuidado, mano. Eu vou ter que desmaiar ele aqui. Pode vir o trem daqui a pouco. Tô brincando, eu não tô zoando, viado. Ó, gringo, ó. Tô zoando, irmão. Eu não tô zoando aqui, não, viado. Cuidado, mano. Qual é o seu nome? Qual que é o seu nome? Não, não, calma, mano. Ele vai... Cala a boca. Qual é o seu nome? Cala a boca. Segura aí, piado. Não, deixa o pinguinho, deixa o pinguinho. É o tamanho, não vou falar nada? Então vai, então, pinguinho. Vai, vai, vai. Vamos todo mundo junto, véi. Para, para, mano. Ele vai dar um tapa no pinguinho. Cala a boca. Para, gringo. Cala, gringo, para. Olha o olho dele, vai estar fazendo meio, mano. Vamos embora. Vamos embora, amanhã é outro dia, viado. Ele não tá zoando, mano. Ela no corpo sem alma. Para, velho. Ela no corpo. Para. Vou ter que tirar a câmera aqui, viado. Não é ele, mano. Vocês vão ter que ficar com a minha câmera aí. Segura ele. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Enforcando ele. Vamos levar ele. Vamos levar ele. Aqui, eu enfortei ele, viado. Pega pelos pés. Nossa, que força. Leva ele pro carro. Que força. Que pusteira nojenta. Leva ele pro carro. Leva ele pro carro. Pega outra perna. Pega a perna dele. Aê, aê. Vocês me pagarão. Aê, viado. Vocês me pagarão. Vamos levar ele, vamos levar ele mano Eu vou me vingar Vai me vingar o cacete Você vai embora rapaz Sai, libera nosso amigo Sai dele Sérgio Cuidado 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 mano Ó pinguim Ó pinguim Solta 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 Sai da linha do 3 Pega ele Solta ele Não dá não Tá muito forte Dá no terno gente Ele é muito forte Ô Grigo Grigo Certo Ô Iki A orelha dele tá crescendo alguma coisa aqui ó Tá abrindo a orelha dele Ô Grigo Olha pra você ver Tem que segurar ele ali Olha pra você ver aqui ó A orelha dele tá abrindo velho Grigo Vambora daqui mano Vambora Cala a boca 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 o caramba Seu nojento Eu tô falando com você agora Vai lá Vai se ele fazer Se ele fazer uma coisa Ó Ó você me ajuda velho Puta Ó sabe dessa família Você lembra dessa família? Lembra dessa família? Sua filha? Sua mulher? Sua mãe? Seus irmãos? Então Segura aqui Segura aqui Grigo Aqui é só equipe nojento Eu sei que não é você É Vem o carambola É Solta, sai Sai dele Sai dele Sai Crescwwww Pega 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 Você vai segurar velho Sai 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 Para 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 Parece que Pelo amor de Deus Sai Vem aqui Vem Vem Deixa eu subir aqui Tô pegando a perna dele aqui, véi. Ai, piado, vamos levar ele embora que já tá ficando muito tarde que vai começar a chover, véi. Agora você vai. Vamos levar pro carro. Meu Deus, tá fraco, véi. Que que é isso, Grim? Caralho, piado. Não precisa disso não, mano. Para com isso. Tá acontecendo com você. Vocês vão conhecer. Pega a chave aqui. Pega a chave. Jão, vem aqui, Jão. Segura aqui, segura aqui, Jão. Segura aí, segura aí, segura aí. Não deixe escapar. Pega a chave. Que porta mala, o quê? Coloca aí no carro, coloca aí no carro. Mano. Vamos levar ele pro outro lugar. Não pode levar pra mim. Vai lá, vai lá. Não deixe sair. Eu vou lá na frente. Não, eu também vou. Vai lá. Não, você vai lá atrás dele. Vão, vão, vão. Vão levar ele, vão levar ele. Segura. Ai, ele tá inquieto. Vai lá ou eu? Vai lá, você vai forte, mano. Fica aqui. Sim, sim, sim. Igual que ele no meio. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu vou descer que é o meio descer. Vai pra lá, tá por cima. É coisa não. Segura aí, segura ele aí. Vai lá. Vamos levar ele, mano. Olha o Zorandinho aí, velho. Oi, velho. Tá acontecendo com você, velho. Ô, velho. Segura aqui, porra. Segura aqui. Vamos levar ele, velho. Ô, gringo. Fica de boa aí, gringo. Fica de boa aí, mano. Cala a boca. Cala a boca lascado, seu nojento. Vai ver o cala a boca. Me paga. Paga. Dá o dinheiro aí, então. Vai pagar eu? Nada, mas dormiu, seu nojento. Eu não fiz nada pra você. Ô, gringo. Segura ele aí, segura. Não vai sair aqui não, filho. Tá de boa? Oi. Tô com frio. Quem é você? É eu. Eu quem? Eu quem, velho. Tô com frio. Tá zumbando nessa casa, seu nojento. Eu sei que não é um gringo, não é, rapaz? É eu. Eu quem? Fala seu nome. Ai, filho. Toca embora. Toca embora. Eu acho que eu fiz merda. Toca embora. O que você fez? Segura ele aí. Segura ele aí. É caralho, Eduardo. Nossa, que estranho. Vamos levar ele agora. Vamos, 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 vamos. Vamos levar, vamos levar. Vamos, vamos, vai. Vai, vai. Nossa senhora. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quرا. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Obrigado.